Bom dia, meu povo! Bora lá buscar mistura para fazer o almoço. Hoje vai ser dia de couve, farofinha de couve. A minha preferida. Amo couve com farinha. Faça aquela farofinha. Então, estou aqui na horta, escolhendo. Olha que fartura que eu tenho de couve. Amo. É uma verdura que eu sou apaixonada, é a couve. Olha, nós vamos colher umas folhas de couve bem bonita. Está muito saudável, porque há poucos dias nós colocamos esterco nela e ela reagiu. Mas está uma beleza. Olha que beleza. Cada folha enorme. E eu faço também as desbrotas, que ajudam. Olha que beleza. Vou levar bastante, porque hoje tem bastante gente aqui em casa. Vou colher o cheiro verde. A salsinha está pouquinha ainda, mas dá para fazer. A cebolinha para estar fazendo uma couve deliciosa. Farofinha de couve. Gente, meu canteirinho de couve é muito bem cuidado. Olha o tamanho dessas folhas de couve. Olha que beleza. É couve manteiga. Ela é muito massinha as folhas dela. Olha, não é quebradiça. Olha que beleza. Muito saudável mesmo. Olha, muito sadia as folhas. Olha que beleza. Olha, gente. Para essa receitinha que nós vamos fazer hoje, a farofinha de couve, ela tem um segredinho. Eu vou revelar esse segredo hoje para vocês. A couve se faz para ela ficar saborosa com alho, bastante alho, e banha de porco ou a gordura de porco. Ela está desse jeito porque eu até gravei um vídeo fritando a gordura de porco, que eu gosto de temperar a couve e o feijão na banha de porco. Olha, eu vou precisar de algumas folhas de couve, né, que nós já fomos na horta e colheu. Nem sei se isso aqui vai dar, mas eu acho que sim. Farinha de milho, sal, um pouquinho de pimenta do reno. Na couve eu não ponho tempero caseiro. Eu ponho só o sal e a pimenta do reno. Bastante cheiro verde, cebolinha, salsinha. Eu ponho bastante, viu, pessoal? Mas é porque eu tenho muito aqui. Você pode estar diminuindo isso aqui. E a banha de porco. Aqui eu esqueci, eu vou colocar cebola de cabeça também. Mas não muito, pouquinho, porque o que vai dar o sabor nela mesmo é o alho. Olha, gente, agora a gente vai preparar as couves. Eu sempre deixo as folhas maiores por baixo, ó. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito craque pra picar ela fininha, não. Mas eu vou fazer o possível. E desse jeito aqui também, você não precisa estar picando fininho, fininho, não. Pode ser mais grosso, não tem problema. Só não pode ser a folha rasgada, que aí não fica uma farofinha muito gostosa, não. Ela vai faltar um pouquinho dessa folha picadinha. Olha, aqui eu vou estar picando assim. Essa aqui eu até vou descartar. Olha. Minha faca não tá aquelas coisas, não. O amolador de faca hoje não tá aqui. Mas ele é a mola que fica até perigosa. Aqui, ó. Dessa maneira aqui é o suficiente. Olha que beleza. Depois eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço com ela. Gente, eu terminei de picar ela, ó. Piquei ela meio grosseiramente. Não foi fininha como pra salada, mas também não piquei muito grossa, não. É bom a gente fazer isso aqui com ela. Fazer o outro corte no meio, olha. Pega o meio dela, olha. E corta, porque senão a couve, ela ficando comprida, a gente corre o risco até de engasgar com ela. Olha, dei uma picada ao meio dela e piquei, né? Que vai ficar bom. Olha que beleza. Parece que é pouco. Mas é o aumento. Eu acho que eu vou ter que buscar mais. Mas acho que vai dar. Porque tem bastante cheiro verde. Vai dar sim. Olha que beleza que ela ficou, olha. Ela fica assim, fatias. Não muito comprida, pequena. Fica melhor. Pra gente tá mastigando, né? Ela não engasgar. Gente, eu pico sempre assim, olha. Picando no meio. Que eu aprendi com a minha mãe. Ela sempre falava assim. Quando é legumes, verdura. Que a gente corta de fatia grande. Pica o meio pra não agarrar na garganta. Criança, principalmente. É um perigo engasgar. Então a gente corta os pedacinhos. Fica melhor pra gente mastigar. Vou colocar a gordura. Olha. Gordura de porco. Acho que esse tanto aqui é o suficiente. Olha, gente. Coloquei o alho. Amassei até a cebola. Vou fritar a cebolinha de cheiro. Que a gente tá querendo ter uma. Olha. A gordura, ela pode colocar menos do que o óleo. Olha, agora vamos afogar. É um susto, né? A couve não faz, não refoda muito tempo não, gente. É aquele sustão que eu costumo falar aqui, olha. Dá só uma murchadinha nela. Ela começa a soltar a água que precisa, né? Ai, tô esquecendo do sal. Olha, o sal. A pimentinha do reino. Que eu coloco. Olha, ela tá começando a soltar a água. A hora que ela começa a soltar, vou estar mostrando aqui pra vocês, olha. Ela começa a ficar úmida. Aí tá na hora de colocar a farinha, olha. Não vai tudo, não. Olha, aí tem que tirar do fogo. Olha. Que delícia. Olha, gente. Então, o cheiro do alho, que fritou o alho na gordura de porco aqui, olha. Acho que pode pôr mais um pouquinho de farinha. Vai tudo, olha. Beleza. Olha. Essa é a farofinha de couve na banha de porco. Gente, que delícia. Feita na panelinha de perro, no fogão a lenha. Essa semana eu tô cozinhando todos os dias no fogão a lenha. Porque tá gostoso o tempo, o clima tá bom. Dá pra cozinhar no fogão a lenha. Quando tá muito quente, não cozinha, não. Gente, como que ficou? Fica bonitinho, olha. Joga uma cebola por cima. Eu deixei um restinho só de cebolinha com salsinha pra colocar por cima. Pra ficar bonitinho. Ficou uma delícia. É muito gostoso mesmo. Vocês podem estar fazendo no seu fogão a gás, numa outra panela que não precisa ser de ferro. Mas se for possível você fazer na banha de porco e na panela de ferro, você vai sentir o mesmo sabor que eu tô sentindo. Olha, gente, nesse vídeo hoje, eu quis mostrar pra vocês esse sabor diferente que o pessoal costuma falar, o sabor mineiro, o sabor da roça. É a maneira que nós fazemos. Não tem nada especial. É a couve, a farinha de milho, como eu mostrei pra vocês. Aí o procedimento, como que faz. Mas o segredinho é a banha de porco, a gordura de porco. Hoje se encontra a gordura de porco no supermercado, em potes pra vender. Olha, vou falar a verdade pra vocês. Ela dá um sabor diferente, sim. Eu faço aqui de vez em quando, quando eu não tenho a gordura de porco, eu faço no óleo. Fica muito gostoso. Essa semana eu tô gravando vários vídeos pra mostrar pra vocês as maneiras diferentes da gente fazer verdura e legumes. Aqui nós consumimos uma quantidade enorme de verduras e legumes todos os dias. É dificilmente não ter de três a quatro verduras e legumes no almoço e no jantar. Por quê? É saudável pra nossa saúde. E aí a gente vê aquela coisa assim, ah, tudo igual, tudo igual. Então eu tô sempre modificando. Inventando uma maneira, ou fazendo, lembrando da minha mãe que fazia, as minhas irmãs mais velhas. Sempre tem coisas boas pra nos ensinar. Então eu tô sempre fazendo. Hoje eu mostrei a farofinha de couve. Uma delícia. Fiz só com a couve. Mas aqui eu vario também com o Arapronops. Que fica uma delícia e super saudável. Uma alimentação rica em fibras. E muito bom. Aqui a gente consome couve praticamente todos os dias. Muito bom mesmo. E eu desejo a todos vocês um dia maravilhoso. O dia hoje tá lindo, né? Uma paz pra vocês. E eu espero você pro meu próximo vídeo. Essa semana teremos um vídeo de coisas deliciosas aqui da roça que todo mundo ama. Não tem quem não goste. Então eu conto com você pro meu próximo vídeo. Não se esqueça. Curte esse vídeo. Compartilhe ele. E se inscreva. Eu preciso do seu apoio. Até lá. Até breve.